Música Nossa, SD é demais, é demais. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Com a vida do senhor, com o senhor, com o senhor, com o senhor. Ah, que maravilha, querido. Olha, muito feliz. Aqui é SD Augusto. Olha, que alegria. Quando eu cheguei aqui, vocês já liam, lembrando das noites, das madrugadas, a angústia da convocação, que a gente sofreu também, teve que ir lá para ter a convocação da C1. Mas deu certo, acho que foi o senhor. Que maravilha. Vamos tirar uma foto aqui? Olá, Nobre, tudo bem? Estou bem pelo seu conteúdo. Ah, foi. Tudo bem, querido? A gente está ao vivo aqui. Muitos estão esperando o novo concurso, né? Qual seria a dica? Pode seguir aqui. Estou bem pelo conteúdo dele. Valeu a pena. Estou aqui hoje. Ah, maravilha. SD Eric. E esse momento, Eric, que eu estava falando agora há pouco, é a síntese de um projeto, um sonho realizado. Como é que foi aí a sensação? Deu certo? Depois de tanta espera, depois de tanta luta, tanta batalha, graças a Deus, conseguimos chegar aqui hoje. Mais de 500 soldados. Tenho certeza que muitos deles estudaram pelo seu conteúdo. Tiveram inspiração em outros soldados também. E é muito gratificante estar aqui hoje, participar desse momento. Olhar para trás e ver que tudo valeu a pena e a gente conseguiu. Maravilha, SD Eric. Muito feliz. Muito obrigado. E eu achei ótima a ideia de colocar aqui no Geraldão, porque os familiares chegaram em peso. E esse momento final que fascinatou todo o sucesso, todo mundo. Realmente aqui foi mais aconsegante para eles e também para a gente, é mais acoberta. Sim. Ficou muito mais acertificante. Então, Otário, sucesso, tudo bom. Deus abençoe. A gente agradece também. Obrigado. A gente agradece também.